Viada, ela meteu logo um nó de pescaboa aqui, tá ligado, Viada? Nossa, mano. Viada, peraí. O bicho tem um oião da desgrana. Viada, olha o cheiro. Viada, você é um sapo, Viada. Irmão, o cheiro desse treco aqui. Que é isso? Viada, é o cheirinho dela, irmão. Por que eu vou lá saber que é o cheirinho dela? Mano, que boneco feio da desgrana. Viada, para, Viada. É de coração. Ele tem um ozoião, Viada. Olha o tomado. Viada, vai, irmão. Negócio de coração, negócio de fofinho, negócio de... Tá ligado? Tá bom, tá bom. Eu te amo com a alma, porque ela nunca morre. Nossa. Calma, Viada. Eu também não sei, mas tá bom. Vou segurar aqui o papelzinho. Love, love, love. Preta. E o U. Tem que ter love U. Viada. Você sabe o que é isso? O que é isso? É a nossa música, Viada. Você pode fazer a nossa música de casal. Qual? O meu amigo do cacheto, que era tipo, preta. Não lembrar de quando o frio extremo transpassava as paredes de madeira. Tá, eu achei que era aquela que quando a luz apagou e não sei o que. Quando pelas palavritas caminhávamos com o nosso amor no colo. Esqueça tudo. Te amo. Daqui. A bola verde com azul. Até a lua. E por que tem que ter uma bola verde com azul? Até o infinito. Até o infinito do universo. Até o fim do universo. Caraca, viado, mano. Tem uma cinquenta caras de minhote, filho. Você é louco. É oi? É oi? Oi. Oi. Ela tá procurando. Tá procurando. E o tamanho disso, viado? Ela fez um pergaminho, irmão. Um pergaminho, irmão. Você é louco. Ó, eu amo cada detalhe seu. Cada fio de cabelo. Cada pedacinho seu. Eu nunca amei alguém como eu amo você. Nunca imaginei que iria conhecer uma pessoa tão incrível igual a você. Você me fez ver o que realmente é o amor. Todas as noites antes de dormir, eu penso em você. Caralho, ela pensa em mim, viado. Ela pensa em você, viado. Qual foi? Mano, você achando que era um bosta, viu? Aham, viado. Você tá vendo? Tá vendo? É. Puta, eu me perdi, viado. Você fica falando nos meus ouvidos, você fica falando nas minhas orelhas. Você fez eu me perder. Irmão, eu tô tentando entender. Tá vendo, seu Moscão? Ó. Depois que eu te conheci, tudo começou a fazer sentido. Ah, tá ligado, né, filho? É, nós tocou. O bagulho é louco pra você ter. Turmão, eu só quero viver do seu lado. Eu sou completamente apaixonada por você. Estourou no nosso. Viado, essas trocâncias estão mil graus. Nossa, você tá virado no... Cara, viado, e quando é que nós vamos pra parte de chocolate aqui? Calma, filho. Calma, viado. Chocolate é meu, viado. Tira os olhos. Não, né? Tira os olhos. O que nós falamos que é dividir. Cadê? Tá vendo esse sentido? Eu só quero viver do seu lado. Só completamente apaixonada. Oi? Não, não. Calma, calma, calma. Vai lá dar um rolê. Vai lá dar um rolê. É, velho. É, velho. Não é, velho. Não é, velho. Não é que a gente vai comer chocolate aqui. Por você, eu sou sua. Hã? De corpo e alma. Eu te amo. Eu não me canso que repetir. Nossa. Calma, cara. Tamo indo, velho. Nossa. Mano, esse sol já... Eu tô fodido, viado. O que você tá fazendo, viado? Tô tentando dar um jeito aqui. Tô tentando resolver as paradas, viado. Hã? Você tá ligado, mano? Você tá moscando? Você não tá ligado do que acabou de acontecer, viado? Tô ligado, mas, mano... Aí você vai ficar jogando o tempo todo, cara. Não é, não é jogando o tempo todo. Eu preciso de dinheiro, tudo. Tá, páscoa aí, pá. Me não me deu chocolate, me deu os bagulho. Então? E eu não tenho nada pra ela, mano. Só tenho 100 pila, viado. Fui pesquisar agora no bagulho o ovo que ela quer. Mano, você já tá com mais 150 aí, viado? O bagulho é 300 pila, viado. Tá ligado, mano? Eu preciso de 200 e tão, mano. Tira, filho. Calma, filho. Não vou tirar ainda, não, pô. Tem que fazer 250. Irmão, pelo amor. Quanto? 50 pila, mano. Aposta alta. Então, mas aí você já tem um dinheiro suficiente aí pra te... Viado, é 200 e pouco, quase 300 conto o bagulho dela, viado. Tá, mas pra que um ovo tão grande assim, mano? Irmão, ela pegou um ovo que tem pantufa, eu vou saber. Ah, ovo com pantufa? Não, 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 não. Isso é... Tá, tira então. Eu fiz o bagulho, eu vou retirar. Vai, vai. Retirei. 264 pila. Irmão. Esqueça tudo, estourou no norte. Agora o ovo dela, viado. Você vai comigo, podemos ir de clio? Ô, viado. Não, mas pera aí. Antes de qualquer coisa, na realidade, eu preciso que nós feche um negócio aqui, mano. O meu chocolate. Que chocolate, viado? Ô, viado, você fez eu ir no sol com você até lá no iate. É, viado. Eu sei que quis, pô. Você que falou, mas... Não, mas você falou, vamos lá comigo, papo, eu não ir sozinho, não sei o que. E vai, 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 você vai ficar com o chocolate todinho? Ah, viado. Foi de coração, mano. Então, mano. Olha aí, viado. Está até mole, mano. É lógico, viado. O bagulho está... Tá, e eu fico na rocha? Não, mano. Não, nem um chocolatezinho, vem na Páscoa, pô. O teu velho aqui, pô. O velho sempre te deu na Páscoa, no caramba, aí. Você vai ficar se fazendo para dar um bombom, meu irmão. Mano, ele não vai querer me dar, não. O papo é que ele não vai querer me dar. Ele é zoiu, pô. Você não vai me dar, viado? Viado, eu não falei que eu não vou te dar, viado, mas é óbvio que não. Você não vai me dar o chocolate? Não, lógico que não. Ela me deu para mim, ela me deu o zão para você. Porra, é assim, velho? Você não viu aquele ditado lá, não mexe com o que? Não é, não mexe com o que? É, não... Presente dado não dá de novo. Não pode dar presente. Ah, nada, viado. Eu fui na caminhada, você não pode dar presente, pô. Mano, você vai ficar nessa aí, velho? Não é, você nunca viu esse bagulho que não pode dar presente com os outros? Pá, ó, ó. Vai tentar, viado. Dá meu chocolate. O que? Você vai me dar ou não? Você vai levar a cocada, viado. Você vai me dar ou não? Não, não, ó, ó. Ei, respeito mais velho. Faz o chocolate, viado, você vai levar a cocada. Respeito mais... Mano, é só um... É rasgar o pranchinho, viado. Você vai... É só um... É só um chocolate, viado. Eu vou dar a cocada, viado. Não é só um chocolate, é regado. Deixa eu pegar só as cartas. Pô, você vai ficar se fazendo, velho? Oxe. É? Deu um bagulho aqui pra mim, não pro seu... É assim então as coisas, velho? Não é, não é, não é assim. Um bombom sequer, mano. E a do bombom, outra fechada nem abriu. Tá bom, cara, tá bom, tá bom. Não fala comigo, mano. Não, eu te dou um bombom, te dou um bombom, ó. Ó, um bombom aqui. É só um bombom, cara. Você vai ficar se fazendo, pô? Só um bombom. Que coisa, mano. Eu quero essa barra de chocolate aí. Não, eu quero barra de chocolate de cacete. Porra, velho. Eu vou te falar bombom, eu gosto de... Mas aí a caixa tá fechando. Eu não vou te dar nada. Eu não vou te dar nada. Pô, você vai ficar se fazendo? Eu quero a caixa de chocolate, não, não. A caixa, pode ser o laca aí, ó. Não, 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 eu não vou querer mole, não. Mano, você que escolheu, agora você guarda no seu bolso aí. Mano, você tá mole. Só pra você falar que eu não deixei chocolate pra você, entendeu? Mano, você tá mole, velho. Tá mole? Tá mole. Então bota na geladeira e o problema é seu. O problema não é mesmo. É assim? O problema é seu. Aham. Pô, você vai fazer isso com o seu pai, velho. Ah, viado, o meu também tá mole. Também eu vou ter que pôr na geladeira. Pô, você tá uma sacanagem, mano. Você tá uma sacanagem. Mano, ninguém tem respeito mais pela Páscoa, mano. Pela Páscoa, um chocolate, velho. Pô. Mas tá bom? Você acha que tá bom? Você vai reclamar de barriga cheia, então. Não é barriga cheia, mas a minha barriga tá vazia. Isso aqui tá bom, velho. Tá vazia o tamanho que tá o bagulho aí. Pai, gente. Tá bem palhaço. Ah, não quero saber. Não quero saber. Eu vou no mercado, eu vou comprar o bagulho só pra mim. Não vou dar pra você, não. Viado. Ah. Mano, eu te ajudei, viado. Vai lá no sol, mano. Viado, eu não acredito. Você vai me dar um bombom. É um presente que eu ganhei da Gabs, viado. É um chocolate só, viado. Eu acabei de te dar um bombom. Um chocolate só. Você tem certeza, velho? Não vai pra falar pra ela que eu dei um bagulho pra você, viado. Eu vou falar pra ela por quê, mano? Por que que eu falaria? Não sei. Ela sabe, você tá ligado do jeito que ela é? O furacão, a tempestade, o copo d'água. Você tá ligado que vai dar briga, vai dar maior ladraia, vai dar maior confusão, a maior encarceira, tudo do cacete, fato, lá e tudo mais, tá ligado? Você tá ligado do jeito que ela é, viado? Nem para, nem para, nem para, amanhã, e você já vai acabar com o que nem aconteceu e o que tá pra acontecer? Mano, ninguém tá querendo acabar nada. Eu só tô pedindo um chocolate. Você tá fazendo um regaço do caramba pra dar um laca desse pro cara, você tem uma caixa de chocolate, um bicho, um laca, um kitkat e um bicho do zoião, mano. Mas, zoião, zoião, tal, você tá cheio de chocolate lá no barraco. E tem nada das crianças, mano. Ah, das crianças. Você acha que nunca você tem comendo três barras de chocolate hoje de manhã. Tu viu o quê, seu mentiroso? Ah, mentiroso. Você é mentiroso pra caraca, velho. Não, três, não. Três é mentira, mano. Não, você... Com a barra de chocolate inteira no café da manhã, tô ligado. Tá, você vai ficar só esse? Você vai me dar só esse aqui, velho? Piaz, você acabou de colar muito com a barra de chocolate de manhã, filho. Pô, é assim, vida? Piaz, quando eu botar na geladeira, eu abrir o bazuco, calma, pá, eu divido com você, mas... Tá bom, mano. Tá bom, tá, tá. Vambora. Não, vambora, mano. Seu olho tá maior que sua barriga, velho. Quem mais olho tá maior que a barriga, velho? Maior que a barriga. Vai ficar brigando por causa disso aqui, você vai... O que aconteceu aqui, mano? Cadê o banco daquilo? Diego. Mas até onde tinha um banco na VVU? Já fizeram, já secaram, já fizeram... Eu, hein? Piaz. Piaz, você não é pra você ficar brigando com a barriga de chocolate, velho? Mano, peraí, 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 tá. Você já notou uma coisa, mano? O quê? Não tem ninguém. Cadê todo mundo, viado? Agora, Giovanni. Eu vou pra fase. Tá aqui, não. Tá, então devolve o bombom. Não, não devolve o bombom não. Bombom é mesmo? Você tá reclamando, pô? Você tá reclamando, pô? Você vai ficar se fazendo com isso aqui. Não, não, não é, tuba. Ô, não é assim, não, mano. Tá, chegar em casa, você vai ver. Tá, vou ver o seu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.